Atenção, esse vídeo é um podcast, então vocês terão uma tela fixa enquanto eu estou apresentando o vídeo. A prioridade nesse vídeo aqui é o áudio e não o vídeo. Então peço que vocês relevem a tela fixa e foquem no que eu tenho a dizer. Isso é o mais importante. E quem não der like, a D-Lide vai arrancar o fígado. Valeu, falou! É isso aí! E aí, Walkers! Beleza aí com vocês aí do outro lado da telinha? Vocês estão tranquilos? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão bem pra caramba? Pois é, eu acho que eu estou. Eu acho, né? Vocês vão saber porquê. Na verdade, vocês já sabem o porquê porque vocês leram o título do vídeo, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre a censura que The Walking Dead está sofrendo. Então rodemos a vinheta e vamos ao assunto. Roda aí! Vai lá! Ótimo! Bom, muitos de vocês já sabem que depois que foi lançado o episódio 1 da sétima temporada de The Walking Dead, algumas pessoas infelizes com a própria vida e não satisfeitas com o fato de termos tido um dos episódios mais incríveis de The Walking Dead de todos os tempos, decidiram reclamar do gore, né? Do famigerado gore, a violência explícita que esse episódio apresentou em abundância para nós, Walkers. Eles iriam falar que não, isso aí é muito pesado, as pessoas não podem ver as coisas dessas, é absurdo, é violência para ganhar audiência, não é mesmo? Que loucura, muito mal isso. E aí, a MC foi lá e deu uma editada nos episódios seguintes, dando uma linda amenizada nas cenas de gore, as cenas de violência explícita e tal. Um exemplo de cena que foi bem amenizada pela censura foi a cena em que o Daryl matou o Fat Joe, no episódio 8, na mid-season finale. Se vocês notarem lá, tem uma edição, né? Eu achei até estranho, né? Porque não mostrou. E depois de termos visto o próprio Glenn sendo massacrado por uma Lucila, vê um gordo figurante sendo morto pelo Daryl, não seria nada demais. Mas foi cortado. E isso foi confirmado pelo próprio ator que interpretou ele. É isso mesmo! Foi confirmado. Enfim, a resposta oficial incomodou os fãs. Essa amenizada aí que o The Walking Dead deu nas cenas de gore incomodou muita gente. Porque, digamos que a premissa do Walking Dead é ser gore mesmo, sabe? Porque é o fim do mundo, meus amigos. O fim do mundo não é belo, o fim do mundo é triste, o fim do mundo é uma coisa absurda. O fim do mundo é o fim do mundo, entendeu? E, tipo, é uma série com zumbis e altos conflitos sociais, então logo teremos mortes, logo teremos estripamentos, logo teremos gore. E The Walking Dead é isso. Você tirar isso de The Walking Dead, você tá tirando uma grande parte da premissa da série da essência e um conceito muito interessante da série. Exatamente. E os fãs não gostaram nada disso. Eu, particularmente, me senti um pouquinho incomodado com isso. Não incomodado o bastante, né? Mas incomodado. Mas outros se sentiram totalmente incomodados e ofendidos por parte, é, por parte deles mesmo, né? E aí foi o seguinte, os fãs estão organizando petições online, abaixo-assinados, para que a AMC reveja a nova política, né? Para que a AMC volte atrás e torne o gore de volta parte da nossa série. Essa é a hashtag suporte the gore. É tipo suporte à violência explícita, né? No caso, é mais ou menos isso. Isso aí foi criado por um fã do Reino Unido. E ele já conta por mais de mil apoiadores, né? No caso. Enfim, essa é a petição. Vocês podem entrar nessa petição e assinar ela se forem a opinião de vocês. Se vocês querem o gore de volta The Walking Dead, né? A opinião do público é a opinião de Deus. Mas só se você tiver a plena certeza disso, né? De que você quer assinar. O link tá aqui na descrição pra você passar lá e fazer o que você bem quiser. Mas, enfim, eu quero dar a minha opinião sobre isso. A minha opinião sobre este corte de gore em The Walking Dead. É o seguinte. Bom, que isso comida em um declínio de qualidade de The Walking Dead, isso é fato, né? Realmente, algumas cenas vão ser prejudicadas. A intensidade vai abaixar. Porque você não vai esperar uma coisa absurda acontecer. Você não vai porque não vai estar podendo acontecer coisas absurdas assim. Como ver cabeças sendo estraçalhadas explicitamente. Você não vai estar podendo ver isso. Então você já pode descartar isso. Você não vai ver. Shiva estraçalhando pessoas, arrancando braços. Você não vai ver de jeito nenhum na season finale. Você não vai ver. Não vai. Então você vai perder muita informação legal. Muita cena massa velha aí que você vai perder com isso. E muita intensidade da série, né? Muitos momentos sanguíneos assim de... Enfim. Mas tem uma coisa, né? Tem uma coisa. Eu fui ver os comentários. E eu estava pensando a respeito disso também. E alguns comentários me chamaram bastante atenção. E eu fui pensar sobre isso. Bom, abaixo assinado pra voltar à violência explícita. Certo? Justo? Beleza? Mas e quanto ao abaixo assinado pra fazer o ritmo da série melhorar? E quanto ao abaixo assinado pra fazer a enrolação sumir? E quanto ao abaixo assinado pra fazer uma distribuição de núcleos decente em The Walking Dead? Tá tendo? Não tá. E quanto ao abaixo assinado pra fazer o bagulho ficar mais organo. E trazer temporadas maravilhosas pra gente, hein? Fazer uma distribuição legal, uma montagem boa de episódio igual a gente vê em Game of Thrones. Sim, eu vou comparar com Game of Thrones porque Game of Thrones faz isso com maestria. E pessoal, vejam só. Game of Thrones também tem gore. Então isso prova que é possível você fazer os dois, certo? Mas enfim, as pessoas estão focando no gore, né? O gore, né? A coisa que chama atenção, The Walking Dead. Mas se esquecem que o grande problema do The Walking Dead não é a falta do gore. O grande problema é a falta da mão certa, né? A mão certa. Eu quero a mão certa. De que adianta você acertar no primeiro e no último episódio da bagaça. The Walking Dead só não tem média 9 na vida porque tem esses problemas de ritmo, né? Tem a enrolação. Tem tudo isso. E se não tivessem, meus amigos, me fale qual problema The Walking Dead teria se não tivesse a enrolação. Isso mesmo, realmente. Não teria problemas. Seria uma série que beiraria a perfeição. Então, meus caros, será que o gore é realmente maior dos nossos problemas? Será? Eu acho que a falta de gore é um problema porque é uma das essências da série. Porém, é um problema ainda maior você ter episódios e episódios enrolando trama desse jeito, não é mesmo? Você ter episódios focados em um só núcleo, onde a história nem avança, tá certo? Você ter episódios focados em um só núcleo, mas episódios fodásticos, episódios bons. Igual foi o Clear na terceira temporada. Igual foi o episódio After da quarta temporada. O episódio 9 da quarta temporada. Só focado no núcleo do Carl e do Rick e no núcleo da Michonne, cara. Contido, super contido. Focado em dois míseros núcleos, mas muito bem executado. Mas não focar em um só núcleo, que não vai acrescentar nada na trama. Tá certo, o Oceanside tem armas. Oceanside é importante pra guerra. Oceanside vai ser explorada mais à frente. Mas dava pra fazer isso alternando cenas com Alexandria, com o Reino. Dava pra mostrar mais do Reino, não é mesmo? Dava pra não pegar um episódio inteiro pra focar no Daryl, né, amigo? Dava pra você sair compartilhando cenas, não é mesmo? Fazer um episódio costuradinho, alternando, indo pra Rio Top, indo pro Reino, indo pra todos os lugares aí. Sem atrapalhar a vida um do outro, né? Assim que tem que ser, certo? Certo. E esse é o maior problema de The Walking Dead. Então eu acho que as pessoas estão fazendo um furdúncio, já dizia o Treta News, por algo que não é tão grandioso assim. Não é um problema tão grande assim, não é mesmo, meus amigos? Claro que agora a intensidade, que é uma das coisas mais legais de The Walking Dead, caiu. A intensidade vai cair com esse problema aí. Logo a qualidade vai cair. Que o Gore volte? É interessante que volte, né? O Gore é nosso queridinho. Nós queremos episódios absurdos, como aquele primeiro lá, cheio de cenas em que o seu coração vai precisar de cuidados médicos. Mas temos que rever isso, né? Temos que rever esse problema de núcleos. Temos que rever essas paradas que são prioridade, né? O que é prioridade é o roteiro. O que é prioridade é a montagem. Mais do que o Gore. Mais do que o Gore. Então, né, pessoal? Quem quiser assinar a petição aí, quem quiser colaborar pra trazer o Gore de volta à série, tá aí o link na descrição. Vai e também pesquisem, né? Não tragam tudo o que eu digo aqui, todas as fotos, como verdade absoluta. Pesquisem sobre o assunto também. Você nunca perde quando você pesquisa algo. E também é isso mesmo. Eu acho que temos que sim correr atrás do Gore de volta à série, mas também acho que devemos correr atrás disso em primeiro lugar, né? Dessa questão do showrunner, né? Dessa questão de episódios bem montados, né? De melhoria disso. Porque é só isso que falta e The Walking Dead vai entrar pra história. Quer dizer, The Walking Dead já entrou pra história no mundo da série. Mas eu tô falando entrar na história com a melhor série de todos os tempos. Porque isso ela não fez. Pode ser a sua série preferida. É a minha também. Mas a gente sabe que ela não é a melhor. Porque a gente sabe dos problemas que The Walking Dead tem. E se você não admite os problemas que The Walking Dead tem, você é um fanboy. Caraca! Quem eu tô brabo hoje. Meu Deus do céu. Creio. Vou até chutar a Delade ali. Enfim, pessoal. Like se gostou. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Ativa o sininho das notificações pra você acompanhar mais sobre isso aqui neste canal. Sigam-me em todas as redes sociais que aqui na descrição se encontram, né? Segue no Instagram, vai lá no Twitter, vai lá no grupo fechado no Facebook. Porque nessas redes sociais a gente conversa. Nessas redes sociais vocês também sabem quando tem vídeo novo. Sim, sim, sim. Relâmpago Aquim. E mais. Coloquem aí nos comentários se vocês querem, já que a gente tá nessa vibe de gore ou não gore, se vocês querem uma lista com as 10 cenas mais grotescas de The Walking Dead, né? Fazer uma lista, né? Pra gente reviver as cenas mais gore, assim, de The Walking Dead. As cenas mais cabulosas do The Walking Dead. Mais assim que você... Uh! Que nóis! Então coloca aí se vocês querem um vídeo das 10 cenas mais grotescas de The Walking Dead. As cenas mais uou de The Walking Dead. Sim, vocês pedem e eu faço. Porque eu sou nessa vibe. Eu faço mesmo. Então, coloca aí nos comentários mesmo. Coloca mesmo. Eu quero ver mesmo. Comentário. Que vai rolar esse vídeo. Eu estou afim de fazer. Então, comentem. E uma última coisa, pessoal. Tem uma grande amiga minha que me ajudou a rodo quando o canal surgiu, né? Foi a primeira pessoa que divulgou o The Walker Center na vida. Sim, ela foi a minha oitava inscrita. E ela tem uma página chamada Queen Kinney. Uma página onde ela faz um trabalho maestral falando sobre a senhorita Betty Green. Trazendo várias fatos, várias tirinhas, várias coisas bacanas sobre a Betty e sobre The Walking Dead. Sim, sim, sim. Ela me ajudou muito. E agora que eu estou aqui no meu reinado de 36 mil inscritos. Uou! 50 mil inscritos até o fim da temporada, hein? Hein, hein, hein? Já se inscreve aí. Então, está na hora do The Walker Center retribuir a ela, né? Fazendo com que vocês, meus seguidores, cliquem no link da página. Aqui na descrição, lá, Queen Kinney. Entrem lá e falam. Vim pelo The Walker Center. E cural. Coloca o cural. Enche de cural lá nos comentários, né? E dei um apoio para essa página que me apoiou tanto no início, tá? Ela me ajudou nos meus primeiros passos. Então, vamos ajudar e volta. Vamos ser solidários. Enfim, façam isso, por favor. Assinem a petição, se vocês quiserem, que a Walking Dead volte às suas origens, às suas tripas, voando assim, aos seus cérebros, sendo estraçalhados em frente à câmera, assim, sem pudor. Se vocês querem isso, assinem. Mas pensem, pensem. Eu quero Walkers pensantes aqui. Será mesmo que esse é o maior dos nossos problemas? Hã? Reveja esse roteiro da Walking Dead. Reveja essa montagem. Até mais, Walkers. Falou! Tchau, 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 tchau.